Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde o Valdecir Santos, raiz da minha terra, está nesse exato momento? Se você falou, estrada que vai do Arapuã ao Bente Vi, acertou! Estamos aqui galera, estamos descendo aqui. E parando aqui para pedir uma informação galera, uma pessoa que eu falei para ele há muito tempo já, acho que uns 3, 4 meses atrás, que ia fazer um vídeo com ele. Ele falou, é você fala de fazer vídeo e não faz nunca. Eu falei, então deu certo, vamos fazer agora. O Renato, tudo bem Renato? Beleza meu filho, como é que está a coisa? E daí, como é que está a correria? É só alegria filho, estamos afim de plantar um triguinho aí. Está quebrando uma... Quebrando uns terracinhos aqui para a coisa dele trabalhar mais legal. Quebrando as curvas de níveis né? É uns terraços. É, terraço? É. Eu vou subir ali com o Renato galera, vou fazer um vídeo de cima do trator ali, um pouquinho com ele ali, rapidinho. Para nós dar sequência do nosso trabalho, valeu? Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Você quer dar uma caprichada nela aí ou bota perto? Hã? Você quer fazer uma caprichada nela aí ou bota perto nela? Não entendo. Você tem que estar perto para filmar ela ali né? Pode ser, vamos filmar aí. Vou botar perto e dar uma caprichada nela. Além de um creitão mais. O que creitão está nisso. É? Além de um altamentão. Altamentão? É. Olha aí, olha aí. Ô Dameto. Parem um pouquinho, vamos falar com nós. O que tem que ser aqui? É. O que tem que ser parado? Eu não paro. A colheira cola melhor né? É, ela cola assim. Viu mal o seco aí? Ele tá fazendo um vídeo aí. Vem pra cá. Vai fazer a internet. Vai piscar a TV. Ô! Ô, Dameto! Tá fazendo o quê aí? Tá fazendo a terraplanagem? É, tá neto, né, Cleitão? Valeu, Cleit. Valeu, Cleitão? Valeu, Cleitão. Valeu, Cleitão? Valeu, Cleitão. Valeu, Cleitão. Valeu, Cleitão. é rondeu a vida é quase mais 30 anos mais 30 né vai dar um daneto aí sim o rádio é um daneto vai ver quem o dinheiro é quase melhor é verdade o trabalho é melhor de reservada tá vendo? me deixa ali embaixo eu sei na estrada agora que a gente acorde rápido aí tá bom aí meu amigo 9973 3622 aham beleza pera aí tá gravado aqui tá aqui ó nove e meia nove e meia nove e meia nove e nove sete três três meia dois dois Renatão um abraço fica com Deus valeu o Valdecir Santos aqui pessoal aí fica a minha terra aqui Renatão é gente boa parceiro da gente aí ó abraço a todos quem todos com Deus e até o próximo vídeo galera galera e aí e aí e aí e aí